Fala galera aqui é o Hiro, estamos de volta com mais um vídeo de Tales of Bersiria Exatamente de onde paramos, vamos dar continuidade aqui ao jogo A gente está indo viajar para outro local Elementalista, Criança da Selva, Detentor dos Papéis, Criança da Selva conquistou o nível de Tito Aliás temos 3 itens aqui para a gente ver Estamos atualmente em nível 48 Para você que estava acompanhando e de repente pulou ou apareceu nesse vídeo Você sabe que estamos no começo E já estamos nesse nível Isso é porque eu ativei Sem saber ao menos o que era Mas eu ativei Essa opção aqui, Expansão Eu ativei todas as expansões que tinha para o jogo Por isso estamos com mais de 5000 de PV Logo inicialmente Estamos com um dano absurdo também E várias habilidades abertas Eu não sabia que isso ia acontecer Mas aconteceu Por um lado é até bom que temos que fazer com que o Detonado Sei lá, o que é isso daqui, a série Fique mais rápida porque temos bastante jogos por aí Então abre muita coisa Acabei adquirindo muita coisa Equipamentos Não consegui equipamentos novos Isso é bom porque pelo menos A gente não Não fica um absurdo De forte Mas vai chegando no final do jogo Isso não vai se tornando Tão absurdo assim Então só para explicar isso daí Por que que... Por que que eu estou tão forte assim Aliás eu tinha falado que eu ia mudar a skin né Eu não mudei porque eu gravei tipo em sequência Então eu tive que esperar Ver se aparecer alguma coisa, alguma que eu decidi depois que salvar Então eu vou meio que escolher um visual aí pra ela novo agora E a gente se vê daqui segundos Ok, voltamos Eu não troquei a roupa principal Porque eu vi que ela fazia parte de um conjunto Já que estamos no navio Nada melhor do que equipar ela com a roupa de pirata Certo? Vem com um papagaio ali Chapéu E a roupa, obviamente Então eu deixei aqui Isso ficou engraçado Olha só Então o dano foi aumentado pra 200 e pouco Já a gente estava em 100 e pouco Deu tanta diferença, certo? Esse é o anel da terra que o nosso amigo novo tá usando ali Isso daqui como é que bufa, cara? Anel do vácuo Ars E não vai ser? Eu vou pegar essa daqui E não vai ser demais Ars Ok, vamos subir aqui e conversar aqui com o pessoal Caralho O目 de que é Logres, né? Obrigado, né? Eu sei, mas... É difícil de eu fazer a coragem com a pesquisa A equipe de quatro, sim. A equipe de quatro, sim. A equipe de quatro, sim. Ok Olha a maga ali Psíidias bruxas Sim Eu sei porque A gente me deu O que acontece? A gente tá com problemas A gente tá com problemas Olha ele Espero que seja ele O que é o Melvete? Como é o Melvete? O que é o Melvete? E aí, eu acho que é difícil ver Tchau, muito O nome é? Nigo Não, não é... O nome é o verdadeiro? Tem, né? Vou pegar? Vou pegar? ... 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 Eu perguntei se eu quero ver o que você quer fazer. Mas... Eu perguntei... A... 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 Então... A... 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 O que? O que? A Cámaro do que atacar! A Cámaro do que atacar! A Cámaro do que atacar! É um acrílico de um ataque. Acorda-se o que você tem que se jogar. A Cámaro do que atacar é um dos anos. A Cámaro do que atacar! A Cámaro do que atacar! A primeira da escola. Briga, briga. É realmente o grupo de Goma. Isso pode ser usado. Vamos com a Goma. Eles são os inimigos. Os inimigos são os inimigos. Os inimigos são os inimigos. Digo Não é isso, não é? É... É... O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso... Eu não sou. Eu sou, eu sou. 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 Você está indo para as minhas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas... O que é isso? Eu sou um homem... O que é isso? 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 Vou deixar só o... ... o chapéu ali. Não sei, mas... ... eu não tenho nada de confusão. Eu não quero fazer isso. Acho que... Dail... ... o caimão do Vortigan é... ... o que é que é? É o caimão do Vortigan. O que é que... ... tem uma grande porta, né? Se você for fechar... ... o caimão do Vortigan... ... o caimão do Vortigan... ... o caimão do Vortigan é só pra... ... o caimão do Vortigan. Tem algo que eu quero, mas... ... eu quero fazer um teste de raio. ... mas a ação não é só para, né... ... minhas. Vocês, o que eu acho? O que é isso? O que é isso? Esse serreiro não é apenas um homem, eu acho que ainda tem o poder, mas... O bão também é o serreiro, não é? Eu não sei o que? O que tem que pensar é o mundo. Por qualquer forma, eu vou ter ele. da pra aprimorar aqui pra aprimorar a arma dele se bem que né, tá aprimorado pra caralho beleza, sapato, tem que aprimorar o anel beleza, armadura tem que trocar a armadura deles equipamento aqui, essa é a única coisa que ele tem 15% de chance de anular dano de fogo é, esse tá bom terra, esse daqui eu já upei, né é, tá certo, ele vai ser mais curandeiro não rola muito canção dos papéis, detentor dos papéis magia ele não me parece muito um cara que vai atacar ele vai ficar mais na cura e aqui já tá mestre aqui, dominado já tá absurdo aqui beleza beleza e aumenta um pouco dano eu vou colocar esse daqui apesar de eu ter apesar de eu ter já feita a pré-cagada de ter upado posso me desfazer vocês podem pular essa parte se vocês não gostarem mas eu acho bom terem o equipamento que eu tô fazendo desmontar desmontar essa lamina ao andar porque eu já tenho um com ela e eu não vou trocar por outra dela saca, repetida anel de fogo mais 3, esse eu vou guardar porque eu já upei anel de resistência esse anel de ataque com ars acho que eu já tenho uma não vou deixar uma de ataque de resistência e habilidade aleatória de ataque com ars e essa de pv vou deixar aqui vestimenta vestimenta ambar defesa com ars ataque com ars esse eu vou desmontar 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 beleza ataque com ars desmontar 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 deixar esse dali pronto aprimorar posso aprimorar posso aprimorar agora novamente o anel do vácuo pronto colete natural então então não não dá para aprimorar mais nada né não dá para aprimorar mais nada então eu vou dar para aprimorar mais nada que eu vou dar para aprimorar mais nada que eu vou dar para aprimorar mais nada receita receita ele está com quantidade boa de gaud nota de combate não 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 tem umas que é meio que suicídio fica colete natural apesar de que o colete natural é bom comprar um eu tinha um acabei desfazendo da vila dele você tem que comprar para o moleque eu esqueci disso só eles mambar beleza vamos nessa já gastamos muito tempo aqui até uma conversa ali né nem tinha visto e 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 Ai Freed é que se diz que o que é que você quer o que você quer, o que você quer dizer o que você quer. Eu quero dizer que você quer dizer que você quer dizer. Quem é que você quer dizer, eu vou dizer que você quer dizer que você quer dizer. Ai Freed é muito forte? Isso é. Mas eu estou dizendo que eu sou um homem como um homem, como um homem. Todos os seus amigos não se conhecem. O que é isso? Eu não tenho um憧so de você, mas... ...não... Não é certo, não é? É um憧so de Goma, ninguém, ...tocague, não tem problema! vamos ver para onde o cara nos leva, sei que tem que virar para lá, mas deve ter alguma coisinha aqui eita porra, nunca disse que as coisas eram boas é nada tão legal assim não vamos lá do lado vamos lá do lado vamos lá do lado lembrando quem quiser ler essas anotações aí, só pausar só quero testar os inimigos de vez em quando, para poder ver se eles são mais fortes e eu tenho que lutar contra eles para pegar as coisas e upar as armas e tal acho que é bom sempre lutar com os inimigos por causa disso eu não faço muito isso porque a gente está aí oência for original por que não portar? Não, tenha uma autorização é rar ter extremidade perichado tem uma unhaca 큰 carrus気mão perichado tem um aí mas é esse o tempo pra testar não está luta então tem um Tá fazendo amizade Você acha que você acredita? Não é? Mas, depois de ir ao lado de um avião, você pode me ajudar a fazer um avião e uma船, então você pode me ajudar? Beleza, mas... Você pode me ajudar a falar um pouco disso O que é isso? 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 E o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aderesinha tem znак howindo o homem, eu Mitas que fez. Nansen這個 era muitolime, Nansen. Não, não. O que você quer dizer? Não, não é isso? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Mas eu tenho que dizer. Não, não é assim? O que é isso? O que é isso? Não é isso! Você... Por que você... Desculpe, Belvete! Você... está sendo morto para o espírito? Sim, sim... Ele é um espírito, porém. Sim, a gente tem um corpo que tem a humanidade, mas os irmãos da imãs que estão tentando usar a imãs que estão sendo usados por um instrumento. Você está sempre assim? Não sei. Eu já vi a imãs que a imãs que o irmão da imãs que o irmão da imãs que estão sendo usados. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Seirei não é uma coisa? É uma coisa. Hã? Para o Altrius, Seirei, Goma, ninguém, todos não tem um almoço para realizar a decisão de fazer uma coisa. Você não pode ver a coisa, meu irmão. eu ganhei alguma coisinha, que porra nenhuma ali acho que não tinha nada, tem uns salmins mas não faz tanto tempo, então não perdemos muito diálogo não, nada que importasse tanto e aqui tem alguém ali, com um diálogo entre nós tem um diálogo entre nós então realmente alguém ali TOTAS! TOTAS! Kame no Goma? Não, não é Goma Nós somos o White Kameleens Eu me perguntei e me perguntei Se você não é Goma, é o Espírito? Não, é Goma Nen é Goma Nen, sim Otherwise, ninguém vai 겁니다 Mar suppose Como esses dois Hã? Fã? Isso é o suficiente, não é? Hum... Acho que sim, mas... Eu acabei de reconhecer. Então... Eu vou te dar uma mão com o preço geral. Vou te dar uma palavra para agradecer. Vou te dar uma palavra para o cliente. Tadinha... Primeiramente vamos em armas Vamos ver o que tem em armamento Não tem nada muito forte não Nada que aumente Mais as coisas que eu tenho Cera 293, 400 e pouco Uma coisa Copiar o ambar Não tem nada Mochilambar Eu vou comprar um colete ambar Isso parece bem Não Anel de fogo, anel de resistência Talvez esse anel de resistência seja bom pra alguma coisa Se a gente tem bastante Consumíveis Comprar bastante garrafa de vida Porque nunca se sabe Mas tem algumas coisas pra vender também Eu acho Resistência A gente tem um bar Na verdade eu acho que eu não tenho nada pra vender não Os materiais Os materiais servem pra gente dar update Então Não sei se é bom agora Não sei se é bom agora Ok O que é o que você acha? É uma coisa simples. Você não tem que ser capaz de matar e matar o que você quer. Você... é um homem que está mais a morte. A仮面? Você tem um homem que está aqui, não é? É um homem que está aqui. Eu acho que você também tem a ver o que você quer dizer. Hum... Gôma, o Cêirei e o que você quer dizer. Ah, eu acho que mais pra lá já é a saída da caverna, então eu vou voltar, explorar aquele outro lado lá. Eita, tem que voltar tanto assim, ou? Ah, tem que voltar bastante. Aí, não deu bom, aí, é ruim. É uma conversa. O que é Kamenin? Com o nome, Kamenin. Então, o que é isso? Kamenin é Kamenin. Eu acho que é uma família que é uma boa família. Eu acho que é bom pensar como um o irmão que é um espalhão, mas... Não dá para ser um irmão, então eu acho que é um irmão que é um irmão que é um irmão que é um irmão. Eu sou de 6ª e eu sou de 6ª. Eu sou o irmão e eu sou o irmão dos irmãos e eu sou. Não, Nigo... É um nome. Eu sou um nome. E aí, Garen... Eu não tenho nome de um jovem, não tenho nome de um jovem, né? O meu... nome? Hum... NECKOBIN! Coloca! Neroido! NECKOBIN! O que é? O que é? O que é que a gente tinha parado? Será que a gente tinha parado, né? Mais um lugar trancado? Tem um baú aqui, ó Tenho mania de explorar tudo os negócios, então pelo menos tentar explorar tudo Qualquer coisa é só vocês pularem Deixinhas tá parando nos locais agora a gente pode continuar novamente tem dois caminhos a seguir acho que aqui vai mostrar algum barril ah é o outro lado já tem uma parada ali pra voltar pra onde ele vai área ocidental vou explorar primeiramente ok o famoso corridão da galera baú ali bolsa de mercúrio depois a gente vê se vale a pena encaixar em algum dos membros ou se compensa simplesmente descartar pra usar como update a gente a gente tá com ela ai free do cai zok dan no fuk tchau a meu na game o katsug no né que seみたい na moda doze ura chica de né その kinkaって doこの国のものなんだ o mo té o mega me ura wa shi ni gamiなんてのは初めて me da ura gama wa gen mit ni wa shi ni gamiじゃない これは魔王ダオスだ なんかどっかで聞いたような名前だな 女神マーテルと魔王ダオス ラグナロック第765章 ユグドラシル戦記より ほう よく知っているな これは異国の古代遺跡から発掘された カーラーン金貨と呼ばれる貨幣だ 柔らかい金でできているが 特殊な加工で高度が高められていて 傷がつきにくい へぇー ずいぶん珍しいものなんだな あんた 本が好きなの 好き? テレサ様の部屋にたくさん本があって 僕はいつも本を読んでいた ラグナロックは神話時代の戦記で 何回も読んだ それにしても そんな珍しいコイン どこで手に入れたの? 話せば長くなるが ならいい ちなみに さっきはコインで何を決めたんだ? 今話すようなことでもない そうか 余計な詮索だったな すまん おめでとうございます что呆ぃ お店 ここあり 全剣 これは その計画 thirteen どれ Eita, eles viram inimigos? Recording! Fora o Gunza Mesh Taitin! Fiquei! Fiquei! Caralho, velho! Não tem um guarda, né? Puxa? Certo. Espere! Conheci o que a situação foi diferente. A ver... A unha... Eu tenho que mudar o guarda do guarda do guarda. Entendi. A unha... A unha... O que a unha... A unha... É o que a unha... Não é dificil, né? É difícil de ir para isso. A unha... O que é o que é? Mas, antes de ir para a caixa, Ok, o lugar está todo protegido, eles trocaram a defesa. Parece que o certo seria vir por aqui. É o que parece. Caramba, velho, olha isso. Espenhasco abaixo. Vou só dar uma olhada rápida. Não sei que vocês estão cheios. Algumas coisas para a gente pegar ali. Tem uma barreira aqui. Ele ignorou. Esses bichinhos aqui apareceu na demo, algo assim, são muito estranhos, ali também não pode. Bom lutar só pra conseguir. Eu não sei qual é o máximo de nível do jogo. Agora sim. Agora sim. Vou parar o vídeo só quando eu achar um ponto pra salvar. Acho que vai ter um lá embaixo. De repente até a gente descer mesmo. Eu não sei. 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 Eu não sei.